Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. A convidada de hoje é a pesquisadora da Embrapa, Simone Fávaro. Obrigada pela presença, Simone. Eu que agradeço, privilégio de falar aqui um pouquinho sobre um assunto que me entusiasma tanto. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a Macaúba. Vamos sair daí, o Conexão Ciência já está no ar. A Macaúba é uma palmeira nativa do Brasil que alcança até 25 metros de altura. É uma planta rústica que possui espinhos longos e pontiagudos e pode ser encontrada em quase todo o país. Dela é possível aproveitar praticamente tudo e ainda tem um enorme potencial produtivo. Simone, então a gente pode dizer que a Macaúba é uma planta completa, né? Quais as principais características que você destaca nela? Olha, a Macaúba é uma planta muito interessante porque nós temos várias utilidades sobre ela, né? Por exemplo, diretamente fruto, não só para o ser humano, mas também para os animais. Tem muitos pássaros, roedores, né? Que usam na natureza a Macaúba como fonte de alimento. Você pode trabalhar com a Macaúba para produção de óleos que vão ser usados como alimento ou como biocombustíveis. Todos os resíduos que sobram na Macaúba também têm alguma utilidade. Pode, por exemplo, gerar até energia elétrica, como acontece hoje com o bagaço da cana, né? Que gera energia elétrica. A Macaúba também pode ser uma matéria-prima para isso. E tem o que nós chamamos de serviços ambientais. A Macaúba é uma planta muito eficiente no uso da água, no uso dos nutrientes. Então, ela num sistema de agrofloresta, por exemplo, ela tem um papel muito importante de controlar a erosão, de servir também de um assombramento parcial para outras plantas. Então, a Macaúba, ela é entendida não como o seu uso isolado, né? Mas o seu uso num conjunto de uma agricultura que hoje em dia o pessoal usa um nome muito bonito, né? Que é smart, inteligente, da agricultura inteligente. E ela também pode ser aproveitada na área de cosméticos, é isso? Ah, sem dúvida. Esses óleos, né? A Macaúba, ela produz óleo tanto da polpa, que é aquela parte mais carnosa, quanto da amêndoa, que seria a semente. Ambos os óleos podem ir para cosméticos. O mais valorizado e que tem uma aplicação mais imediata é o óleo da amêndoa. Inclusive, já há empresas no Brasil que utilizam esse óleo nos seus produtos, né? Principalmente para cabelos e para sabonetes. E ela é fonte de vitamina? Você disse que ela pode ser aproveitada na alimentação tanto humana, né? Como também para a alimentação animal. Ela tem muita vitamina? Na polpa, ela é amarela. E ela é amarela porque tem um conjunto de substâncias que leva esse nome interessante, que chama-se carotenoides. E esses carotenoides, uma vez que nós ingerimos, eles são transformados no nosso corpo em vitamina A. Que é muito importante para a visão, para a pele e outras coisas, né? Então, a polpa, ela é fonte de vitamina A. Já a amêndoa, ela é fonte de vitamina E. Que também tem uma série de importâncias para o nosso organismo, né? Além de agir como um forte antioxidante. Em geral, as substâncias antioxidantes, elas têm uma característica de retardar os processos de envelhecimento. Então, nós temos duas vitaminas, que são muito importantes, encontradas no fruto da macaúba. E que receitas que podem ser feitas a partir da macaúba? Olha, aí é o que a imaginação permitir. Porque a da polpa, ela pode ser consumida direto, como fruto fresco. Pode ser congelada para a produção, por exemplo, de sorvetes, de mousses. Ou a gente pode secar a polpa e ela ser transformada numa farinha. E essa farinha pode ser empregada para fazer bolos, bolachas, muitas sobremesas, inclusive pratos também salgados. Então, é a criatividade, né? É uma farinha rica nas vitaminas e também as gorduras que estão ali. Vamos chamar que são gorduras do bem. Sim. Que também são importantes para a nossa saúde. Então, há uma grande possibilidade. Da amêndoa também é possível. A amêndoa, ela é como se você estivesse comendo um coco. Então, tudo que você faz com coco, a amêndoa do macaúba também pode ser utilizada. E onde que a macaúba é encontrada aqui no Brasil? Essa é uma característica bem interessante da macaúba. Porque você vai se deparar com essa planta desde a região nordeste, que é a mais seca, chamada na caatinga ou semiárido, até lá no Rio Grande do Sul. Então, você tem macaúba na região de Cerrados, na Amazônia, no Pantanal, na Mata Atlântica. Então, quase todos os biomas do Brasil, essa palmeira ocorre. E onde ela é mais tradicionalmente consumida, Simone? Olha, existe uma tradição forte de consumo da macaúba, como alimento direto, na região do Pantanal. Lá, a farinha da macaúba é muito utilizada para a produção de produtos de panificação e para sorvetes. Todo mundo que vai no Pantanal vai experimentar lá o que eles chamam de boca e uva, né? Vai tomar um sorvetinho de boca e uva, né? E se você vai para a região do Nordeste, lá também o consumo do fruto fresco é muito comum nas feiras. Às vezes vendem assim no sinaleiro. Então, essas duas regiões, elas se caracterizam mais pelo consumo para alimentação humana. Inclusive, você comentou que a farinha da boca e uva, no caso, lá no Pantanal, ela foi registrada, né? Numa arca de sabores, né? O que isso significa? Então, esse é um programa muito interessante que existe em nível mundial, que é você preservar a memória de alimentos que são tradicionais e que por N questões do nosso processo de urbanização, mudança de alimentação, a gente está perdendo esse conhecimento e esse hábito, né? Então, foi feito um trabalho em conjunto entre a Embrapa e a Universidade da USP, a Exalc, e registraram, porque lá algumas comunidades tradicionais que fabricam a farinha, que chamam lá de boca e uva. Então, foi feito esse registro na chamada arca de sabores. Então, ali está descrito como que é produz, as receitas. Então, a memória desse produto está registrada para as gerações futuras. É muito bonito isso, né? Poder preservar essa tradição e que também ainda é uma fonte de renda para aquelas comunidades. E você acha que essa tradição, ela está se perdendo de alguma forma? Eu acredito que sim. As pessoas, a maioria, hoje, a maior parte da população brasileira é urbana e a gente acaba consumindo uma gama de produtos alimentícios muito restrito. E aqueles da nossa flora, dos nativos, infelizmente, têm se perdido, sim. É fácil encontrar a macaúba no mercado, em feiras? Como é que é? Nos grandes centros, não é muito fácil. Como eu comentei, né? Essa perda desse hábito, né? Então, o desconhecimento da população não gera uma procura. Mas se você vai para as regiões mais interiores do Brasil, é um produto muito conhecido, né? Então, você pode encontrar tanto fruto fresco sendo vendido em feiras, como também os óleos, tanto na amêndoa quanto na polpa, as farinhas e as polpas. Mas se você quisesse, por exemplo, nós estamos em Brasília, né? Ah, eu quero sair daqui hoje, me entusiasmei e vou ali fazer uma receita. Não vai ser fácil encontrar, né? E como é que a macaúba hoje é explorada? Nós temos, basicamente, duas formas. Uma é a do extrativismo, que é aquela que as plantas que já estão ocorrendo de forma natural, né? As pessoas retiram o fruto e vão produzir algum produto direto, ou extrair o óleo ou a farinha. Isso é em pequena escala e são nichos de mercado que vão ser atendidos pelo extrativismo, né? Embora já haja uma cooperativa no estado de Minas Gerais, que congrega em torno de 300 pessoas, 300 famílias, na verdade, que fazem a coleta extrativista e transformam essa macaúba em óleo. E esse óleo, lá nessa cooperativa, através dele são produzidos sabões, são vendidos numa feira específica em São Paulo. E parte do óleo é vendido para a produção de biodiesel. Mas, com o surgimento da necessidade de diversificação das fontes de oleaginose no Brasil, né? Alguns empreendimentos, já de uma escala comercial, começaram a surgir. Então, já há empresas que plantam, né? Que cultivam, tem cultivos organizados de macaúba e que vão fazer, então, uma exploração, mas vamos chamar de organizada desse sistema. Mas essa parte desse entendimento como uma lavoura e depois todo um processo industrial, né, associado, ele é mais embrionário. É uma planta ainda que está sendo domesticada, Simone? Sim. O processo de domesticação, ele envolve que você tem que transformar aquilo que a natureza te dá em algo que você pode adaptar às suas necessidades. Então, seria a seleção de materiais com características mais desejáveis, por exemplo, eu quero um fruto que tenha mais óleo, porque o meu objetivo é produzir óleo, né? E também você ter um sistema de produção, ou seja, como que eu vou plantar? Quantas plantas eu ponho por hectare? Quanto de adubo? Qual adubo? Como eu colho, né? Então, todos esses aspectos envolvem o processo que é chamado de domesticação, né? Até que você tenha um pacote tecnológico que te permita explorar essa planta. E é isso que a gente tem trabalhado, né? Tentar transformar o que já é uma dádiva da natureza, né? Em algo que o ser humano possa manejar de uma forma mais organizada. Apesar do foco da pesquisa nessa área ser recente, já há algum tempo, né, que a Macaúba vem sendo pesquisada, né? É isso? Ah, sim. Há registros muito antigos, viu? Há mais de 100 anos a gente já encontra trabalhos, né, registros de alguém que fez uma pesquisa. Ou com a parte dos olhos mesmo, caracterizando os olhos. Com a parte da botânica, de descrever como é a planta, de descrever como acontece o processo de polinização, porque se não houver a polinização, também parte dos frutos não vão ser formados, né? Sim. Então, embora depois que surgiu o programa de biodiesel no Brasil, tenha havido um interesse maior pela necessidade de ter fontes oleaginosas, né? Mas no passado também já houve, sim, várias instituições, vários esforços, né, para gerar conhecimento sobre a espécie. Tá certo, Simone. Então, no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse potencial da Macaúba, né, como fonte de óleo para a produção de biodiesel. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Música Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Simone Fávaro, sobre a Macaúba. Simone, é viável investir no cultivo da Macaúba? Então, nós estamos trabalhando para que seja totalmente viável, né? Os empreendimentos que existem hoje são empreendimentos, assim, mais isolados e de grupos que fizeram todo um trabalho de avaliar a viabilidade econômica, os custos, o mercado, né? Então, é importante que alguém que queira entrar no negócio também faça isso, né? Como vai ser o uso da terra, o valor da terra, para quem ele vai vender. Existe já, assim, em termos agronômicos, conhecimento suficiente para a produção agrícola. Mas é fundamental, né, que as pessoas interessadas trabalhem também na parte de abrir o mercado para o seu produto. Então, é possível dizer que ela é uma aposta para incrementar a renda do produtor? Eu acredito que sim. Com o conhecimento hoje que nós temos, é possível, sim. Você já tem como comprar mudas, já tem informações sobre a produção, sobre adubo, sobre processamento, né? Mas precisa organizar, sabe? Fechar bem os elos dessa cadeia, né? Sim. Tem a produção, a parte industrial, a parte de comercialização. Então, esses elos têm que estar muito bem fechados para o sucesso de qualquer negócio. E qual é o papel da pesquisa nesse processo todo? Então, é desenvolver tecnologias para cada etapa, né? Etapa lá do campo, então, ter bons materiais com qualidade genética adequada. Depois, a parte de como colher, como armazenar, como separar as partes do fruto e transformar isso em produtos que o mercado tem interesse. Então, cada etapa dessa envolve um esforço muito grande da pesquisa, né? São profissionais da área de agronomia, da área de engenharia, da área de economia. Então, é multidisciplinar o esforço da pesquisa para poder oferecer informações que tragam essa base, assim, sólida, né? Para realmente a Macaúba entrar num agronegócio, quer seja um agronegócio em pequena ou em grande escala. E essas informações já estão disponíveis? Uma boa parte estão e uma parte nós estamos ainda construindo. E qual é o potencial, né? De produção da Macaúba? Olha, o potencial, ele é enorme, né? Se nós tomarmos como base a planta mais, que já é cultivada, mais similar à Macaúba, o que nós chamamos de dendê, o nome técnico é palma de óleo, né? Sim. Ela é produzida na região amazônica. E hoje, a média de produção aqui no Brasil é em torno de 3 mil quilos por hectare. E com uma restrição, essa planta precisa de muita água, alta temperatura. Então, você só pode produzir em alguns lugares dentro da região amazônica e num pedacinho da Bahia. Sim. O potencial, as plantas que nós já temos disponíveis na Macaúba, nós esperamos um rendimento, quando ela alcançar a plena produção, em torno de 4 toneladas. Então, já é um pouco a mais do que o dendê, que é a planta que mais produz óleo. Sim. Só para você ter uma ideia, a soja, que é a principal fonte de óleo no Brasil, ela produz 500 quilos de óleo por hectare. Então, a Macaúba, ela produziria em torno, quase 10 vezes mais. Isso com o conhecimento que nós temos hoje. Sim. Conforme nós comentamos há pouco, é uma planta que ainda está em processo de domesticação. Então, ainda tem muito espaço para melhorar, né? Desde a parte genética, também a muda de melhor qualidade, a adubação de melhor qualidade, né? Então, nós temos um potencial muito grande para crescer com a Macaúba. E com outro diferencial que é muito importante a gente ressaltar, é que ela pode ser cultivada em quase todo o Brasil, como a gente falou. Ela ocorre, mas também pode ser cultivada. Sim. Enquanto que o Dendê fica muito restrito em função das suas necessidades particulares de água e temperatura. A Macaúba não. Ela pode ser cultivada no Norte do Paraná, por exemplo, ou na região do Semiárido do Nordeste. Então, nós temos uma amplitude de área de cultivo, né? Muito potencial, né? Sim. Muito maior do que é o Dendê. Foi a partir, então, desse potencial que surgiu esse interesse da pesquisa em estar trabalhando com a Macaúba, principalmente no que diz respeito a ser uma fonte importante de óleo para a produção de biodiesel? Exatamente. Nós começamos com o programa de biodiesel em 2006, 2007, né? E lá se incorporava um pouquinho só de biodiesel no diesel. Sim. E essa quantidade, ela vem aumentando a cada dia. Inclusive, agora, por força de lei, ela vai aumentando anualmente. Então, a quantidade de óleo necessária para fazer a produção do biodiesel, ela aumenta. E também porque o número de veículos tem aumentado, né? Sim. A economia está crescendo e isso tudo gera uma demanda maior. E só com a soja, que hoje é ainda, corresponde em torno de 80% da matéria-prima para o biodiesel, ela não vai permitir esse crescimento. E além do biodiesel, né? Entra agora nesse cenário todo também o bioquerosene, que vai para a aviação. Existe uma forte demanda de substituição do querosene vindo do petróleo. Uma parte dele ser colocada por um combustível renovável. E nesse caso, o óleo de macaúba da amêndoa, ele se presta muito bem à produção do bioquerosene. Então, a macaúba, ela vai atender dois importantes biocombustíveis. Um que já existe, já é usado em larga escala, que é o biodiesel. E esse que as indústrias estão começando a desenvolver e a utilizar, que é o bioqueroseno de aviação. E qual seria o principal gargalo hoje da pesquisa em relação à macaúba? Bom, a macaúba é uma planta perene, ou seja, você planta e vai ficar com ela muito tempo. Entre o plantio e a primeira colheita, em torno de seis a sete anos. Então, para você ver os resultados, vamos imaginar, vou selecionar aqui as plantas, que eu acho que vão ser boas, vamos ver como elas vão se comportar. Você espera muito tempo. Então, você ter financiamentos para uma pesquisa de longo prazo é muito difícil. Então, a própria natureza dela impõe certas dificuldades. E, obviamente, as restrições que nós temos de fomento, conseguir recursos para dar continuidade a esses trabalhos. Recentemente, o Brasil e o Paraguai firmaram uma parceria para a extração do óleo de macaúba de maior qualidade. Fala um pouco dessa parceria e como isso é possível. Então, o Paraguai é um país, nosso vizinho aqui, já de tradição de muitos anos, há mais de 80 anos, que eles exploram macaúba de forma comercial, com indústrias de média e grande porte. Mas a qualidade do óleo, principalmente o da polpa, que é o que representa a maior parte do óleo, na verdade, produzido por essa planta, ele apresenta uma qualidade muito baixa pela forma como o fruto é estocado e processado. Então, eles perdem muito dinheiro em função dessa deficiência tecnológica. E, para nós que estamos aqui iniciando, então, essa organização da cadeia, é importante aprender com eles e somarmos nossos esforços. Então, fizemos uma parceria com uma universidade, chama Universidade Nacional de Assunção. Estamos desenvolvendo um processo para que a gente possa extrair esse óleo da polpa, de uma forma que não agrida o meio ambiente, de uma forma que eu consiga um bom rendimento de óleo e com boa qualidade. Porque se você tem esse tripé, que você ataca a sustentabilidade ambiental, a qualidade e rendimento, a chance de sucesso dessa cadeia produtiva é muito maior. Então, essa parceria com o Paraguai tem sido muito importante, porque eles têm uma tradição de aproveitamento, têm um know-how e isso tem ajudado muito a alavancar o trabalho. Hoje, aqui no Brasil, a principal fonte de óleo da macaúba é a da amêndoa. No Brasil, hoje, a principal fonte de óleo, em termos de quantidade, ainda é da polpa. Porque é quase um para quatro, né? De um fruto, você tira quatro vezes mais óleo da polpa do que da amêndoa. Mas depende um pouco também da região e da forma de aproveitamento. Por exemplo, no Nordeste, a tradição era extrair somente o óleo da amêndoa e toda a polpa não se usava para nada. E nós estamos fazendo um trabalho lá na região de Barbalha, no interior do Ceará, com alguns pequenos produtores, capacitando para esse aproveitamento da polpa, que isso vai aumentar muito o uso, o aproveitamento e, obviamente, um retorno econômico. E a ideia é aproveitar esse óleo de melhor qualidade, não só na produção de biocombustível também, em outras áreas também, é isso? Ah, sim. Você tendo um óleo que atenda, né, esses critérios que as indústrias exigem, aí ele vai ser usado em todas as áreas que o óleo de palma utiliza. Hoje, o óleo mais consumido no mundo é o óleo de palma, não é o da soja. Em torno de 40% vem do óleo de palma, que é produzido principalmente em países asiáticos. Bolachinha, shampoo, biocombustíveis, quase tudo isso leva um pouco de óleo de palma, né? Então, a macaúba, ela é um similar a esse óleo e ela pode ocupar. Nós temos hoje uma demanda só de óleo de palma, no Brasil, um déficit de em torno de 200 mil toneladas ano, que nós importamos. Então, só para atender o que já é deficiente, a macaúba já teria um excelente espaço. Além do trabalho de extração do óleo, o que a pesquisa, especificamente na Embrapa, está trabalhando com a macaúba, né? Melhoramento genético também é foco? Também. Nossos colegas da Embrapa Cerrados trabalham, sim, com programas de melhoramento. Também a parte do sistema de produção, irrigação, adubação, formas de colheita, formas de armazenamento, né? E também damos apoio ao desenvolvimento de políticas públicas, né? Que possam incentivar, possam organizar o setor para que a macaúba realmente se concretize como uma importante fonte de renda no agronegócio. Então, com tudo isso, é possível dizer que é estratégico e importante investir na macaúba no Brasil? Eu acredito totalmente que sim, né? Principalmente quando você olha um cenário de mudanças climáticas, né? Onde a agricultura precisa encontrar mecanismos mais sustentáveis, a macaúba é um excelente componente para trabalhar na integração entre lavoura e pecuária, né? Então, você tem um sistema de produção mais sustentável, que é mais resiliente às mudanças climáticas, né? Ela é uma planta que tem uma demanda hídrica ou demanda de água menor. Então, num conjunto de boas técnicas agrícolas, ela pode sim ser uma peça-chave nesse processo. E é possível dizer também que ela já é uma realidade, né? Como uma fonte de matéria-prima do agronegócio brasileiro. Já é, nessas escalas ainda pequenas, mas é, porque tem pessoas, né? Tirando renda, apostando. Então, ela já é, sim, uma realidade e o que nós esperamos é que seja uma realidade para muitos, né? Sim. É isso. Tá certo, Simone. Então, agradeço a sua presença no nosso programa e parabéns pelo trabalho que você realiza com a macaúba. Obrigada, Ju. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto